O que vale mais? O dia do nascimento ou o dia do registro para comemorar o aniversário? A cidade de Rolândia nasceu no dia 29 de junho de 1934, com a construção da primeira casa no perímetro urbano. Mas há alguns anos, após a aprovação da Câmara de Vereadores, a data mudou para 28 de janeiro, dia em que foi realizada a emancipação política. Mas será que os rolandenses aprovaram essa mudança? Eu acho que o dia que nasceu Rolândia. Eu acho. Apesar de eu ser de São Paulo, eu sou lá de São Bernardo. Mas esperava 10 anos que eu moro em Rolândia. Então, para você, o que vale é o aniversário de amanhã? Aniversário de amanhã. É amanhã? É. Nossa, eu não sou rolandense, eu sou de São Bernardo. Mas eu acho que vale amanhã mesmo. Quando nasceu? Quando nasceu. Quando nasce. Quando nasce. É mais importante. Porque é quando tudo começa, né? Então, o restante é só política. Quando nasce. Por quê? Ah, porque é o dia que você nasceu, né? E tem como morar o dia que nasceu, não emancipação política. Então, o aniversário de Rolândia para você é amanhã ou em janeiro? É amanhã. Documento. Documento? Por quê? Porque eu nasci dia 19, foi registrado dia 20. O que vale para mim é no dia 20. E no caso de Rolândia? No caso de Rolândia seria em janeiro, dia 28 de janeiro. O senhor é oficial em janeiro? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Legenda Adriana Zanotto